Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo Nacional da Madeira. Nós somos todos da opinião que o artigo 349 deve ser melhor utilizado de forma institucional, jurídica e política. Há um consenso alargado sobre essa questão do artigo 349. Bom, nesse sentido, penso que há um tema que ainda não foi aqui referido, que tem a ver com a complementaridade alimentar das duas regiões ultraperiféricas. Ou seja, naquilo que uma região tem um déficit, a outra tem um excesso, complementa-se. Nós somos bons a produzir leite e carne, a Madeira é bom a produzir vinho e bananas. Esse complemento das duas regiões ultraperiféricas portuguesas não está a ser devidamente utilizado em termos de fundos comunitários. Ou seja, era necessário, provavelmente, criar um programa que pudesse complementar esta produção alimentar, de modo a que não aumentasse os custos da importação de outras regiões e de outros países. Era nesse sentido saber, Sr. Presidente, qual é a sua opinião e se existe alguma reivindicação e algum entendimento entre as regiões e o Governo da República para se tentar criar, não é retirando dos fundos atuais, mas criar um programa paralelo que possa dar seguimento a essa necessidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.